Carlos Gabriel, vem pra cá! Portal do Sucesso Esse é top, é sucesso! Carlos Gabriel, o ídolo romântico só pra vocês Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que é luz sem olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa e de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de gave canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que é luz sem olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa e de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de gave canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de gave canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Portal do sucesso Quando eu venho no meu carro Faço a curva na esquina Ela então já me conhece Pelo toque da buzina Lá do alto do edifício Ela acena com a mão Faz sinal que desce já Deixando alegre meu coração Faz sinal que desce já Faz sinal que desce já Deixando alegre meu coração Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Carlos Gabriel O ídolo romântico Só pra vocês Vou passando com meu carro Sempre, sempre a buzinar Porque lá é proibido Não se pode estacionar Descendo o elevador Ela vem se aproximando Tocando minha buzina Meu amor, fico esperando Tocando, tocando minha buzina Meu amor, fico esperando Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Eu toco a buzina Eu toco a buzina Pra mulher que me adora Todo mundo fica alerta Na rua onde ela mora Eu toco a buzina Eu toco a buzina Eu toco a buzina Eu toco a buzina Portal do sucesso Carlos Gabriel O senhor de cotovelo Que dá vontade de chorar Eita menino É o Carlos Gabriel Gente, com esse vozeirão Com essa simpatia Essa humildade que ele tem Quero te agradecer Por essa parceria do ano inteiro Que você vem Aqui no nosso programa Pra nós é uma honra Ter você aqui Continua sendo Essa pessoa incrível Que você é Tá certo? Com certeza Você Sempre Esse Eu tenho ou não tenho E chique demais Olha a beca desse homem Como ele está chique Meu Deus do céu É Esse não é brincadeira Mas merece ser homenageado Com os melhores Do ano do portal do sucesso Entrega Obrigado Nossa senhora A quem você dedica Essa homenagem Carlos Gabriel Todos meus fãs Toda a galera Que está presente aqui E minha família Beleza? Eu quero desejar Um feliz natal E um próspero Ano novo A todos Quem quiser te achar Em redes sociais Como faz? É Carlos Gabriel O ídolo romântico Facebook É Vamos lá Só colocar Carlos Gabriel É Só colocar É Contato com a produção aqui Já te chama Isso É Facebook Carlos Gabriel Carlos Gabriel Instagram Carlos Gabriel Carlos Gabriel Gravadora chororó Isso Gravadora chororó Um abraço José Augusto Youtube Carlos Gabriel O ídolo romântico Com certeza Beleza? Vem mais vezes Agora vem o principal É o que? É o lente das crianças 11 9 8 9 9 6 3 2 9 2 É isso aí galera Fica com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês E até a próxima Beleza? Cadê as palmas gente? Carlos Gabriel Obrigado viu Carlos Você merece Você merece Deus te abençoe 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 Obrigado.